A Marvel mostrou apenas para quem estava na D23 o Hulk Vermelho, as primeiras cenas de Demolidor Born Again e também o trailer completo de Coração de Ferro. Porém, tudo isso vazou e você confere aqui agora. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, hoje só narrando esse vídeo e trazendo para vocês essas novidades das próximas produções da Marvel. Vamos começar com o Capitão América 4, que estreia em fevereiro de 2025 e que foi mostrado na D23 um trailer com a Ilha do Celestial novamente citada e os Estados Unidos comprovando através do seu presidente Ross que o adamantium foi encontrado lá, um novo material mais forte do que o vibranium. O general Ross também agradece o Capitão América do Sam Wilson por ter ajudado nessa descoberta e, numa conversa em particular, o Ross diz ao Sam que gostaria de remontar os Vingadores. Também temos as primeiras imagens do Joaquim Torres como o novo Falcão e ele, o Hulk Vermelho, aparecendo agora não mais de costas, mas de frente. Tá muito da hora o visual, hein? Já na série do Demolidor, a gente recebeu aí o primeiro trailer, a galera que estava lá dentro do painel assistiu, ele vazou aqui fora e a gente consegue ver algumas coisas interessantes, como a aparição do Justiceiro brigando ali com o Matt Murdock. Também a aparição do Mews, que vai ser um dos vilões da série, e também do Tigre Branco. Assim como a volta do Fog e da Karen Page, que apareceram aí no trailer. O Matt Murdock e o Rei do Crime, eles estão também num restaurante ali conversando. Repare que o Rei do Crime está usando um broche dos Estados Unidos, né? Porque nessa série ele já deve ser o novo prefeito de Nova York. E o Wilson Fiske mostra ali, na frente do Matt, que sabe que ele é o Demolidor. O trailer tem bastante cena de luta insana, sangrentas, e a data de estreia do Demolidor é março do ano que vem. A gente vai estar fazendo a cobertura inteira aqui no canal. Então, para não perder nada de Demolidor, de Capitão América 4, e de nenhuma nova produção da Marvel, você já fica inscrito aqui para, de fato, receber todas as notícias, as informações. Lembrando que já já, em setembro, a gente tem Agatha All Alone, né? Agatha para sempre, que é a nova série do UCM, e a cobertura completa semanal aqui nesse canal. Então já fica aí com todas as notificações ativadas. Voltando para as novas produções, Coração de Ferro também deve estrear em 2025, ainda sem data, e recebeu aí o seu primeiro trailer, que começa mostrando cenas de Wakanda para sempre. Tem gente dizendo que a Shuri aparece no trailer e que, por isso, ela estará na série. As cenas em que ela aparece no trailer, sinceramente, são cenas de Wakanda para sempre. Pode até ser que ela esteja na série, mas no trailer são cenas antigas, ok? O Capuz aparece, ele é o vilão da série, e ele aparece ajudar a Heere Williams a montar a sua nova armadura. Vamos relembrar, né? A história da série deve mostrar a Heere Williams com tecnologia e o Capuz com magia. Magia versus tecnologia. Numa outra imagem, vemos cicatrizes estranhas nas costas do Capuz, o que, segundo os vazamentos, pode indicar um pacto dele com o Mephisto, né? Vamos ver o que acontece, por enquanto o Mephisto não está confirmado nessa série. Além disso tudo, vemos a nova armadura da Heere, agora ali meio branca, meio acinzentada, né? Em cores mais claras do que a armadura que ela usou em Wakanda para sempre, que era ali vermelha e preta. Já o Quarteto Fantástico, né? Que é um dos filmes mais esperados aí do ano que vem, trouxe apenas uma novidade, que foi o uniforme azul e branco do Tocha Humana. Os demais membros não estavam usando seus uniformes, vamos ter que esperar para receber mais migalinhas do Quarteto Fantástico, que as gravações começaram só agora, né? Então vai demorar para a gente ter um trailer mais completo, né? E a gente vai continuar acompanhando aqui. Então fique inscrito, deixa um like nesse vídeo se você gostou. E já já a gente volta com as novidades da Marvel Animation, porque X-Men 97, a série nova do Homem-Aranha, What If, Olhos de Wakanda e Marvel Zombies também receberam novidades, então fica de olho aqui no canal, porque já já a gente volta com essas e outras notícias. e já a gente volta com as notícias.